Boa noite, Itiel. Boa noite, Itala. Enquanto eu tava vindo pra cá, eu falei pra minha esposa abre no Facebook da Itala e do Hit pra ver o que que tá escrito lá. Tava escrito lá, chegou a hora, chegou o momento, chegou o dia e tenho certeza que esse dia vai ficar marcado na história de vocês. Dia 2 de março, às 8 horas, né, aonde se deu início. Esse dia é especial, esse dia marca a nossa vida, muda a nossa história. Então é maravilhoso a gente estar aqui nessa noite. É maravilhoso porque nós estamos diante de Deus. E tenho certeza que Deus se alegra com a união de vocês. E nós viemos aqui pra buscar a bênção dele sobre a vida de vocês, sobre a família que vai se iniciar nesse momento em nome de Jesus. Então que Jesus cuide de vocês. Que Jesus caminhe junto com vocês. Nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias cansativos, que Jesus esteja lá. Porque Ele é a melhor escolha que vocês fazem nessa noite. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Para a maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Seguro a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par.